O que é isso aqui que fez sucesso da última vez? Oi gente, tudo de bom? Salve rapaziada, tá um traço bem aqui no meio que é a porta aqui atrás Ah lá ó, aí não fica a luz não, não sei se traço assim fica bom, deixa assim mesmo Ah não, tá me irritando, fecha mesmo assim, assim, aí foi bom Bom com vocês, hoje estamos no feriado, na verdade hoje é emenda de feriado, ontem foi feriado Eu não tô muito ligado se o feriado é no Brasil inteiro, mas deve ser porque quando o feriado é pra mim, vai pro mundo inteiro Hoje eu vim fazer algo que eu já fiz aqui no canal, mais de uma vez, vocês sempre gostaram E dessa vez vai ser diferente, eu quero ver se vocês conseguem perceber o porquê E aí Siri? E aí Siri? E aí Siri? E aí Siri? Por que não tá falando, piranha? Eu não sei quem é seu irmão, na verdade, eu não sei quem você é A sessão Siri dos ajustes, toque em meus dados e indique quem você é nos contatos Pode deixar, vou fazer isso já Vou abrir aqui, tá ventando, vou ter que fechar mesmo, vai ter que ficar Vai ter que ser assim mesmo Negócio aqui pra vocês ouvirem direito É lá, mas onde eu faço as coisas sempre dá certo Achei o que eu tava procurando E aí Siri? Agora foi Por que você não tá falando? Agora foi, agora foi! Ai, tudo bom? Muito bem, obrigada Percebeu? Eu até esqueci que eu tava falando Você percebeu o que mudou? A voz dela tá diferente, ela tá tipo mais pessoa, sabe? Você tá mais pessoa agora Eu não gosto muito dessas categorias arbitrárias Foda-se! Eu nunca falaria com você desse jeito Viu, 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 viu? Ela tá muito mulher, tá muito... Desculpa, foi só um teste Tudo bem Agora vamos voltar ao assunto Como que mudou a sua voz? Como é que você mudou a voz? Antes era diferente Você pode alterar a opção voz da Siri nos ajustes Olha, dá pra mudar, peraí, vou mudar Vamos ver o que tem Feminina, masculina... Eu sou o Siri, seu assistente virtual Puta, o homem! Eu sou a Siri, sua assistente virtual Eu gosto mais dessa, mais animado Ainda faz aquelas coisinhas que você fazia antes? Desculpe, eu não sei quem toca a coisa que você fazia antes Também não sei, mas conta uma piada aí O pretérito convidou o presente e o futuro para ir ao bar Foi mais que perfeito Conta outra piada, então Essa foi meio sem graça Não encontrei graça nos seus contatos É, porque eu tô precisando um pouco dela Porque você tá muito sem Para quem devo enviar a sua mensagem? Desculpe, não entendi Mas nem deixou eu falar Deve enviar essa mensagem para o governo americano Nesse exato momento Não encontrei governo nos seus contatos Para quem devo enviar? Então manda pra Dilma Ok, para quem? Pra Dilma, pra Dilma! Manda! Não encontrei Dilma nos seus contatos Para quem devo enviar? Manda pra ninguém Deleta Não encontrei ninguém Deleta nos seus contatos Para quem devo enviar? Burra, burra, burra Ninguém deleta É pra você ninguém Não, você não Você deletar e não é pra ninguém Entendeu? Não encontrei ninguém Deleta nos seus contatos Tá bom, volta aqui Eu quero saber de onde veio sua voz nova É tudo novo pra mim Novidade Para quem eu devo escrever? Não tem mensagem! Não existe! Não tem que escrever pra ninguém Eu tô conversando eu e você Roda-se a mensagem Eu não quero mandar mensagem É só eu e você aqui, entendeu? Não tem mensagem Desculpe, você pode repetir com menos palavras? Ok, me avise se precisar de qualquer outra coisa Preciso de dinheiro Aqui está o que eu encontrei Tô saindo do ângulo da câmera aqui Ela foi? Entendeu? Aqui está o que eu encontrei Contou uns restaurantes de comida Não é isso que eu pedi Isso não dá dinheiro Isso aí gasta Estou aqui Desculpe Eu estava me arrumando Se arrumando por quê? Vai pra onde? Vejo o que eu encontrei na internet sobre por... Ah, sabe o que eu lembrei? Eu lembro que a outra fazia um rap Mas era tipo A voz do Google ficava boa Você ainda faz rap? Ok, aqui está a App Store Não, não é Você ainda faz rap? Tanta um rap aí Ok, aqui vai um crime mesmo Escrevi Veja lá o Mano E a Mina Refletidos na tela Retina É pique É pop É rap É funk Mas também é samba E rock Fone de ouvido Mantido O som rolando até a alta matina A vida é boa Pessoa Até mais do que se imagina É nóis, Mano Brown Ficou pica Mudou a voz dela Mas parece que tudo é a mesma coisa Que ela fazia antes, né? Quais são as novidades da Siri? A opção Siri está ativada Ok, mas qual a novidade? O que você faz demais que não fazia antes e faz agora? Fala, ó Coisas que você pode me pedir Telefone Ligar pro Bruno Fazer FaceTime com o Pedro O que é Pedro? O que é Bruno? Diga a Suzana que chegou logo Fica uma reunião às nove Mostra Ó, tem bastante coisa Pagada pra pedir o Uber Um litro tem quantas onças? Mandou perguntar aqui isso, ó O resultado é 33,81 onças líquidas americanas Ai, mas tem bastante onça na água, hein? E quantos jabuti tem dentro de um quilômetro? O resultado é 0,62 milha Pensei que ela ia falar 0,62 jabuti Quantos pinguim tem até a lua? Desculpe, mas a navegação não está sendo usada Não, não tá, né? Se quiser que eu indique o caminho para algum lugar Basta dizer obter itinerários para E o nome do lugar onde você deseja ir Obter itinerários para lua Qual lua? Toque na opção desejada A lua que fica perto do Sol E que fica perto do planeta Terra Ok, aqui está o que eu encontrei na internet Sobre alô aqui perto do Sol Terra e Lara Certinho, perfeitamente Eu quero ouvir uma música pra chorar Desculpe, eu não encontrei pra chorar Na sua biblioteca musical Ou vai Marília Mendonça Mesmo que é a mesma coisa Não encontrei, então vai Marília Min na sua biblioteca musical Marília Mendonça Não encontrei Marília Mendonça Nos seus contatos Eu não sou amigo dela Eu queria ser, mas eu não sou Só quero ouvir a música dela pra chorar Eu não encontrei Marília Mendonça Nos seus contatos Você está se referindo a um destes Alguns destes aí cantam Não encontrei cantão nos seus contatos Cantão não é um nome Pra você saber Cantão é tipo Eu acho que é um verbo, né Canto, eu canto Você canta Nós cantamos Canto é um verbo Então canto é um verbo Então canto não é um nome Então canto não é nome Não se procura na agenda Procura pra cantar mesmo Não sei quem é seu amigo ou amiga Na verdade Eu não sei quem você é Quê? Na sessão Siri dos ajustes Toque em meus dados E indique quem você é nos contatos Vou arrumar isso agora já, filha Vou arrumar Agora, onde é que eu arrumo? Pronto, arrumei quem eu sou Vamos ver se ela vai saber quem eu sou agora Siri, por favor Você pode me lembrar meu nome? Desculpe Não posso te ajudar com isso Vilhena, o mais pausudo do Brasil Puta Só eu mesmo, Siri Só eu mesmo Fala de novo meu nome Seu nome é eu Mas você pediu que eu chame você De Vilhena, o mais pausudo do Brasil Ficou muito bom Mano, tá muito bom isso Repete só mais uma vez meu nome Olha, vem aqui Seu nome é eu Vilhena, o mais pausudo do Brasil Para os amigos Só eu Aqui, ó Meus amigos me acham isso, entendeu? Falta a palavra Siri, lembra meu nome? Seu nome é eu Mas você pediu que eu chame você De Vilhena, o mais mentiroso da Galaxia Galaxia Não é esse meu nome Tá falando errado Mais uma coisa Que eu preciso saber de você Sinto muito Mas não posso fazer isso no seu idioma Pergunta em árabe, então Não tem problema Nós é poligota Desculpe Fazer um leilão Não sei por que Vê essa música na cabeça agora Não consegui encontrar lugares Com fazer um leilão É só isso mesmo que eu precisava Tem como você dar um tchau Pro pessoal do vídeo aí Que tá assistindo Parece que você não tem um app chamado vídeo Se quiser Posso ajudar a encontrá-lo Não quero ajuda não Só quero que você dê tchau Dá tchau assim, ó Tchau Ok, até breve Sei que eu já tinha feito isso aqui antes Mas eu vou trazer de novo Porque a voz dela mudou Tá engraçado Não sei se ficou legal Então é isso Se vocês querem ver mais Diga alguma coisa pra eu perguntar pra ela também Que eu sei que ela fala bastante coisa Eu não tenho muita noção Mas eu espero que vocês tenham curtido Se gostou deixa um like aí Pra ter mais aqui no canal Vamos junto rapaziada Muito obrigado pelo apoio É nóis Bom final de semana Feriada aí pra vocês Valeu Até o próximo vídeo Fui galera Tchau Tchau